Fogueira, comida típica e muita animação. Estes são os atrativos de uma boa festa junina. No parque, muita criatividade, como este casal que saiu da capital. Muito boa a festa, estrutura bem bacana, banheiros, muito fácil de pegar bebida e estrutura bem bacana mesmo. O pessoal está de parabéns. A liga velha vai dançar muito forró já a noite então, sorpresa. Vai dançar com forró, com gine e gênio e com o avião e esse forró também. Mas em festa junina não pode faltar a tradicional quadrilha. Então abre a roda que a festança vai começar. O carinho do público, a recepção é fantástico. Eu acho que para nós quadrilheiros, quanto tiver mais gente próxima da gente, o pessoal ali vibrando, cantando com a gente as músicas tradicionais que fazem parte do nosso repertório. Eu acho que isso é muito bacana e é um prazer imenso estar participando mais um ano dessa festa tão maravilhosa que é essa festa aqui, a Joana. Além dos prêmios para o melhor traje e decoração especial, a festa em 2013 trouxe também grandes atrações. Uma delas, os filhos da terra, Gino e Gêno. Depois de três anos, eles voltaram a se apresentar em Divinópolis e em grande estilo. Uma alegria imensa, uma emoção diferente. E estamos preparados para levar a nossa alegria ao povo nosso de Divinópolis. Já está com saudade de ver Gino e Gêno aqui em Divinópolis. Hoje chegou o dia da gente vir aqui. Os gigantes do sertanejo dividiram o palco com rastapé. Direto do Nordeste, aterrissou pela primeira vez na cidade o Aviões do Forró. Na bagagem, muita simpatia. A gente está feliz de estar aqui. Uma cidade grande, linda, por sinal. Fomos bem recepcionados. A gente está doido para subir no palco, para botar esse povo aqui de Divinópolis para dançar forró. A gente tocou ontem, fechou ontem, lá em Governador Valadares. E a música que o pessoal gostou muito foi deita na BR, não pode faltar, que é da Solange. Também tem Coração, que é a música que marcou o Aviões. E também tem música nova que a gente está fazendo, que o pessoal já está por dentro. Vamos fazer tudo hoje aí. E valeu a pena esperar. No palco, os dois fizeram o público sair do chão. Já fazem quase 90 dias a gente está preparando a festa. E findou-se hoje com essa maravilha, esse espetáculo que está aí. O público apareceu em grande estilo. E não pense que acabou. A expectativa agora é para o evento do próximo ano. Agora tem mais espaço, cabe mais gente, está muito mais organizada, né? Sempre tive vontade de vir nessa festa. E esse ano surpreendeu os shows. Geni Gena, Aviões Forró, a primeira vez na cidade. Amém!